Como executivo, o que você valoriza mais? O esforço que os seus colaboradores colocam para conseguir alcançar o resultado ou o resultado em si? Muitas vezes a gente se equivoca, porque o colaborador pode chegar ao resultado desejado, mas porque a trajetória foi fácil, foi simples, ou porque contou com alguém que fez aquilo para ele. E a gente fica com a impressão que aquele profissional é muito bom. E, na verdade, em alguns outros momentos, o profissional pode não alcançar o resultado desejado, mas colocou o esforço, colocou o esforço na direção correta, estava motivado, estava engajado, soube trabalhar bem o network, mas ele não chegou lá por uma intempérie, por uma questão externa. E, às vezes, ele é mal avaliado porque não alcançou o resultado, embora tenha feito o esforço correto, eficaz, efetivo, mas por uma questão externa não conseguiu chegar lá. Então, é importante, nos momentos de avaliar o trabalho da sua equipe, que você observe se essa pessoa está trabalhando na direção correta, se ela está engajada, se ela está motivada, se ela está tirando dúvidas com você quando ela tem dúvidas, para que ela consiga acertar, se ela está analisando riscos, se ela está monitorando bem o trabalho, e se ela está chegando nos resultados. E mesmo que ela esteja tendo muito sucesso, é bom você monitorar que tipo de esforço que ela está conseguindo colocar para alcançar aquele resultado, e se ela não poderia alcançar resultados ainda melhores. Boa sorte aí para você no trabalho.